Graças à ação persistente, diplomática, do Presidente do Governo, ao acompanhamento permanente que foi feito, graças também a uma iniciativa previdente que o Partido Socialista apresentou nesta Assembleia e que seguiu para o Parlamento Nacional e que foi publicada em vigora com a Lei nº 3.96, em que se consagrou uma pensão especial para os trabalhadores vítimas de redução da base das lajes, tudo isso de forma concertada permitiu que esse processo de redução ocorresse sem dramas individuais, ocorresse de uma forma que compensou devidamente os danos e a perda destes postos de trabalho em verdadeira paz social e deixando esses trabalhadores numa situação económica bem contrária àquela que é a lógica resultante destas reduções e destes despedimentos. E portanto, quando hoje se fala apenas no plano de revitalização, fazendo o trabalho fácil de procurar na lista das muitas iniciativas aquilo que porventura ainda não foi feito, sobretudo aquilo que no nosso entendimento deve ser feito por outras entidades, por outros governos e por outros tipos de poder, acaba por ser, objetivamente para nós, um grande elogio, porque só se fala no preito e na eventual ainda não conclusão ou não consumação de muitas das suas medidas, porque o problema principal, e que poderia ter sido dramático, foi felizmente resolvido e bem resolvido. A respeito do preito, também os nossos adversários gostam mais de falar naturalmente do que não está feito, do que daquilo que está feito. Esquecem-se que no que depende do Governo Regional, mais de 80% do que está previsto nesse plano já está cumprido. Esquecem-se também que na cimeira entre o Governo dos Açores e o atual Governo da República, há um conjunto de medidas que invocam expressamente o espírito e os objetivos que constam desse plano como documento orientador. Esquecem-se também, a respeito do preito, que há muita coisa e coisas extremamente importantes que lá não estão e que foram feitas, designadamente a vinda de voos low cost para a ilha terceira, em que o Governo da República assumiu essa obrigação, assumiu esse custo, que nós sabemos bem, o Governo anterior de Passos Coelho não quis assumir, não quis pagar, mesmo em altura de campanha eleitoral. E, portanto, nós estamos perfeitamente à vontade com o trabalho que o Governo dos Açores e o Partido Socialista fez em todas as questões da base das lajes, pela pressão que tem continuado a ter e a firmeza junto de quem deve ter, independentemente das cores partidárias, dos progressos alcançados não só ao nível da redução, mas num conjunto de medidas compensatórias que continuarão a ser tomadas, que continuarão a ser pensadas dentro da dinâmica que, naturalmente, a evolução do tempo e das situações também imporá. E temos a certeza que o empenho do PS Açores e do Governo Regional na grave questão da descontaminação da questão ambiental dos aquíferos basais da zona da Praia da Vitória, também, fruto da nossa persistência, do nosso empenho e da nossa firmeza, reconhecerá avanços designadamente ao nível da sua implementação prática e da aceleração do conjunto de medidas que os tomar para resolver de uma forma definitiva essa situação. Então, vamos lá, vamos lá.